Eu quero convidar você para participar da campanha da fraternidade desse ano de 2016. Ela trata da casa comum, ou seja, do ambiente em que nós vivemos, do mundo em que nós habitamos. É a casa que Deus preparou para nós. Nem sempre essa casa está arrumada, está limpa, ela tem problemas. E por isso nós precisamos fazer um grande mutirão para poder organizar cada vez mais esta casa a fim de que ela seja agradável e colabore com a saúde e com a qualidade de vida. Participe da campanha da fraternidade. Ela começa na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos.